Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Venda de ingressos para estreia do Atlético na Libertadores começa nesta sexta-feira. Veja detalhes o Atlético, estreia na Copa Libertadores contra o Libertade, no Mineirão, na próxima quinta-feira. A venda de ingressos para esse jogo começa nesta sexta-feira e custa entre R$ 64,50 e R$ 546. Início da mesma ordem para o segundo, terceiro e quarto pacote adicional, a torcida do Libertade, estará no setor superior amarelo, com ingressos a R$ 215,00, o ingresso completo e R$ 107,50 o meio ingresso. Às 11 horas e estará online.